Muito bem, nós estamos no ar, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu acho, vamos ver se é. Aí, galera, veja aí se funcionou, veja aí se funcionou. Pergunta aí para todo mundo se eles estão conseguindo ver a nossa tela, nossa tela aqui do PowerPoint. Pergunta aí, Dito, galera. E aí, pessoal, vocês estão vendo? Quero saber se vocês estão vendo aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela da apresentação que o Daniel preparou para vocês? Unreal externas. Por favor. Então, tá. Então, beleza, pessoal. Então, beleza. Agora, vamos lá. Vamos mandar bala, então, aqui, certo? De uma vez aí com o nosso Unreal. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pronto, oficialmente agora. Vamos que vamos. Boa noite. E agora a gente vai dar início, então, a esse lançamento do Unreal aí. Começando como? Já no PowerPoint que a gente preparou para vocês, como é que vai ser? A gente vai falar algumas coisas que algumas pessoas que receberam a lista já sabem. Aqui pode ter muita gente que não sabe nem o que é arquiteta, não está vindo aqui pela primeira vez, não conhece a gente, está perdidão, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma apresentação. Eu já caio no Unreal direto, já vou mostrar o Unreal funcionando. A gente vai ver em tempo real tudo o que vocês vão poder aprender nesse curso, tá? E depois, quando a gente finalizar, a gente abre as dúvidas e, ó, ripa para tirar as dúvidas. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui agora. E vamos lá. Então, olha só, galera. Quem que é arquiteta, né? Isso é uma... Muita gente conhece a gente, mas a gente precisa falar com aquelas pessoas que nunca ouviram falar da gente, né? Então, vamos lá. A Luciana é arquiteta, né? A formação como arquiteta e eu sou formado em ensine digital. E a gente trabalhava no escritório de arquitetura juntos. Aliás, eu conheci a Luciana lá. E após a gente trabalhar nesse escritório, em paralelo veio a ideia de fazer cursos. E em 2013, começamos tudo do zero. Foi o Facebook do zero, né? Os cursos do zero. E a coisa começou a desenvolver, desenvolver. E aí, no final de 2013, a gente tinha lá no Facebook cerca de 18 mil seguidores, 550 alunos e oito cursos. Tinha o AutoCAD, tinha o V-Ray, né? Tinha os cursos básicos, assim. E o negócio foi crescendo, crescendo, né? Em 2014, a gente já tinha aumentado seguidores, já tinha aumentado aluno, curso. E no final do ano passado, a gente já estava com quase 200 mil seguidores, né? E quase 20 mil alunos com 23 cursos. Hoje, né? 2016 pra frente. A gente lá na página da arquiteta do Facebook, chegou a 230 mil seguidores, 22 mil alunos e 28 cursos. Que é a previsão. Hoje a gente está com 24, ok? Então, sobre arquiteta, a gente num breve resumo, seria isso. Bem, pessoal. Vamos lá falar de... Antes de falar do Unreal. Por que a ideia do Unreal, né? O que a gente pensa, né? Eu, a Luciana, por que a gente está há mais de um ano aí trabalhando com o Unreal, falando de Unreal, né? O mercado, e todo mundo sabe que o mercado, ele sem crise, ele já é muito concorrido, né? Imagina com a crise, né? E o que a gente pensa muito claramente? Que se já é difícil, sabendo alguns tipos de ferramentas, né? Imagina se você não sabe nenhuma. Então, o que acontece? Você precisa estar antenado no mercado e conhecer ferramentas que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que ela pode fazer a diferença pra vocês, entendeu? Em relação à arquitetura, em relação a apresentações, em relação à rapidez, em relação a entregar uma coisa pra você mais rápido. E estudando o Unreal, a gente chegou realmente numa ferramenta, vamos dizer assim, ideal pra todo mundo. E vou explicar pra vocês nos outros slides a seguir. Mas a verdade é isso, é que não adianta nada você ter o Unreal, não adianta nada você ter essas ferramentas, se você realmente não acreditar ou não dar importância que tudo depende de você. Você tem que vir de você isso, né? Porque se a gente mostrar todas as facilidades, as ferramentas e você achar que não vale a pena, você achar que o outro que faz, você achar que isso não é importante pra você conseguir um emprego, um estágio, enfim. Então, nem adianta. Você pode parar agora de ver o Hangout, que tudo que a gente vai mostrar pra você agora, não vai adiantar pra você nada. Então, o que eu quero dizer nesse slide? De que, primeiro, depende de você, né? Tá com a mente aberta pra poder captar as coisas que a gente... Aceitar e captar as coisas que a gente vai falar. Ó, rapidinho sobre isso, um exemplo nosso, meio da Luciana, né? Quando teve a crise de 2009, meu, tava eu, Luciana, lá no escritório, não tinha um, um projeto. Meu, foi assim, terrível. Terrivel ir pro escritório, ficava lá olhando lá, praticamente pelas paredes lá. E aí, eu e a Luciana, a gente falou, meu, nesse tempo ocioso, vamos dizer assim, né? Por que que a gente não bola alguma coisa, não pesquisa alguma coisa e não vai atrás de alguma coisa, né? E o que aconteceu? Ó, isso aqui é um print lá do nosso, desse Virtuimóvel, né? Ó, desde agosto de 2009, tá lá no YouTube, assim, se vocês procurarem. Naquela época ainda usava muito flash, né? E eu já trabalhava com 3Ds. Então, o que que a gente criou? Criamos um aplicativo em flash, que a pessoa poderia passear no ambiente, né? Seria, assim, uma coisa muito rasca, mas pensando o que o Unreal já oferecia, né? E o que que aconteceu? A gente fez um mock-up, a gente fez um exemplo, a gente passou pra arquitetos, passamos pra construtoras. E aí, quando a crise já começou a dar uma saída e já começou a esquentar, o que que aconteceu? Começaram a chamar a gente, ô, eu queria ver como é que funciona esse tal de Virtuimóvel, não sei o quê. E, meu, e a coisa pegou. E isso foi o que salvou, vamos dizer assim, muita gente lá em 2009, 2010. Foi justamente ter criado esse produto com as tecnologias que a gente tinha, né? E a gente mandou pra todo mundo, só que, meu, não tinha nenhum feedback. Mas na hora que a crise passou, ou na hora que o pessoal sentiu mais confiança, pinga, começaram a ligar pra gente, e a gente já tinha a faca e o queijo na mão. Então, a gente já tinha o produto pronto. Então, esse é um exemplo, né, que aconteceu em 2009 com a gente, que pra Unreal, quem estiver bem preparado pra Unreal, muito provavelmente também vai acontecer como aconteceu com a gente, mas mudando a situação, mudando o programa, né? Hoje o programa é muito melhor do que o Flash as imagens, né? Mas é um exemplo que a gente tem nosso, que a gente quer passar pra vocês. A preparação é muito importante, tá bom? Bem, vamos lá. Por que a Unreal, né, pessoal? Por que a gente fala tanto da Unreal, né? É que a Unreal, meu, ela é assim, é o primeiro programa, na verdade, Unreal é um programa que você faz games, tá? Se você pegar o Street Fighter V, que lançou, ele foi feito na Unreal Engine, o Mortal Kombat na Unreal Engine, na mesma Unreal que vocês estão vendo aqui, tá? O que que toda, o que todo game tem? Ele tem uma arquitetura, né? Tanto que tem muitos arquitetos hoje que trabalham pra fazer arquitetura de game, né? Usando Unreal, por quê? Porque o cara é programador, o cara é designer, ele não tem obrigação de ser arquiteto, ele precisa de um arquiteto pra poder fazer as ambientações, né, as volumetrias corretamente, tá? Muita gente que é arquiteto acha que designer sabe que uma porta tem dois e dez, sei lá, entendeu? O cara não sabe, é incrível, sabe? Um designer, um programador não vai saber termos de arquitetura, então o arquiteto é extremamente importante na parte de game. E nessa parte nossa, a Unreal, ele oferece não só passeios virtuais que vocês vão ver, ele oferece o que o Lumion oferece, por exemplo, o Matinee, que é fazer um vídeo demonstrativo, o Unreal também oferece pra vocês as imagens em 3D, né? As imagens fotorrealistas também. Então o legal é que a Unreal oferece várias coisas em um, né? E ele como renderiza em tempo real, então tudo isso é muito rápido de acontecer, né? Agora, o que acontece no mercado, né? É isso, ó, imagem 3D, concorrência grande, paga um pouco. E na verdade, pessoal, olha, na minha época, quando eu comecei com a Lu, trabalhar com 3D, começamos no Max 2000, não era nem no Max 2008, 2009, não era assim ainda. Naquela época, poucas pessoas trabalhavam com 3D, e os computadores, meu, era dual-core, era single-core, né? Então realmente, era, olha, era difícil fazer um render, viu, meu? E quando você batia um render, ficava à noite lá, chegava no outro dia, oito da manhã, ligava o monitor, puta, o render saiu queimado, saiu escuro num lado, olha, era terrível essa época, né? Só que foi acontecendo o quê? Foi melhorando o hardware, né? E mais pessoas foram tendo acesso ao aprendizado de fazer imagens, né? Nomeadamente, 3D Max com Vray e SketchUp com Vray, entre outros renderizadores. Então o que começou a acontecer? Concorrência, galera. Concorrência começou a vir, começou a vir, né? E aí, o que acontece? Quanto mais concorrentes, mais difícil para você vingar, né? E o que o Unreal vem aí de diferente? É que você pode oferecer, por exemplo, um dos exemplos, é que você pode oferecer uma solução integrada com o Unreal, ou seja, olha, você quer imagens? Legal, está aqui as imagens. Ah, eu preciso de um passeio para colocar lá no estande de vendas, ou eu preciso fazer um passeio para o meu TCC. O Unreal faz, né? E o que é mais legal do Unreal, meu, é a interatividade, que eu vou mostrar para vocês isso em tempo real. O que você pode gerar de venda, você pode gerar de ideias com a interatividade que o Unreal tem, isso destrói qualquer outro programa. Certo? Vamos lá. Quais são os grandes problemas do mercado? O que acontece que a gente aqui no dia a dia, eu, a Luciana, a gente vê? A gente vê isso muito com os alunos, a gente vê isso muito com amigos arquitetos, né? Principalmente quem está começando, né? É uma problemática, né? Muito grande. Na verdade, tem várias, né? Uma, muita gente sabe qual que é. Você não pode chegar para um cliente seu e falar assim, não, olha, eu fiquei horas modelando isso, e olha, a luz é linda, e está demais esse render. O seu cliente falou assim, meu, está muito bonito mesmo, mas, ok, não é sua obrigação. O que eu quero dizer é o seguinte, que por mais que você embeleze, você toma cuidado com o seu 3D, né? Por mais que você tome tudo, o seu cliente não sabe o esforço que você fez, ele não tem obrigação de saber, né? E o que acontece? Às vezes, o que acontece no mercado? Muitas vezes, uma pessoa que não é tão qualificada como você, apresenta também um render que não é tão bom como você, e o cara acaba pecando. Por quê? Porque não é só o fator beleza, é o fator pós-atendimento, é o fator preço, você entendeu? Tem muita concorrência junto com você. Então, é assim, o que eu quero dizer é que beleza e capricho não faz você virar cliente da pessoa apenas, ok? Aquilo que eu falei no slide anterior, a concorrência aumenta a cada dia. E é verdade, né? Cada dia tem mais pessoas entrando para a arquitetura, cada dia tem mais pessoas se estudando para aprender a fazer render, começa no AutoCAD, estuda Revit, vai lá, exporta para o SketchUp, aprende o Vray, e o cara já está fazendo as imagens, né? Pode ser que não seja nem para vender, pode ser que seja lá para a escola dele, para a facul, mas o cara já tem noção, já tem know-how, certo? As oligarquias dominam o mercado. O que são oligarquias? Embaixo eu explico. São aquelas empresas de render, meu, que são enormes, que contratam um monte de designer 3D, bons, entendeu? Pagam um salário para ele normal, né? E assim, o que essa empresa consegue? Consegue oferecer render muito bom, muito rápido, porque tem uma estrutura de hardware enorme e barato, você entendeu? Porque ele ganha na quantidade. Então, é difícil você bater de frente com uma empresa grande de 3D. É muito difícil uma grande construtora pegar uma pessoa pequena para fazer 3D, entendeu? As construtoras, as empresas maiores, elas têm data para entregar, elas têm um nível de qualidade que precisa chegar e elas têm um tempo para fazer isso. Então, não adianta querer concorrer com gente grande se você ainda não é grande ou você não tem alguma coisa diferente para apresentar, tá? As oligarquias, quando pegam o mercado, galera, pegam e pegam em pedação, tá? E finalizando aquilo que eu falei para vocês, né? O mercado da simples imagem 3D está mais que saturado. Então, vocês conseguem perceber por que a gente investe tanto na Unreal? Porque a Unreal vai ser a única solução integrada que vai fazer você ter algo a mais, algo a mais até do que uma empresa grande de 3D, entendeu? É por isso que a gente foca essas problemáticas, né? E apresenta para vocês a Unreal. Bem, então vamos lá. Falando sobre a Unreal, né? Forçando o que eu falei para vocês, o Unreal, ele oferece uma solução, um pacote de soluções, né? Então, se o seu cliente quer 3D, ele quer um vídeo e ele quer usar o Oculus Rift para fazer, para que a pessoa se sinta que está dentro lá do apartamento, do prédio, do empreendimento, ele consegue. Ah, Daniel, mas só isso? Não, meu, vocês vão ver quando eu abrir o Unreal aqui. Você consegue vender objetos, por exemplo, você pode chegar em um apartamento e falar para a Tokstok, olha, eu modelo aqui, seus produtos da Tokstok, quando o cara for andar no seu apartamento, quando ele chegar perto de uma mesa, vai aparecer assim, mesa, modelo, Lisboa, Tokstok. Comprar agora, você entendeu? E quando clicar, ele já joga para o site, dentro do Unreal. Vou mostrar isso para vocês acontecendo. Isso é uma das coisas, dá para fazer com acabamento, piso, parede. Então, você consegue gerar tantas interatividades que, meu, é só a sua imaginação que vai bloquear isso aí, tá? É o que eu falo aqui na terceira opção, interatividade monstro, tá? Venda produtos, acabamentos, piso dentro do projeto. Vocês vão ver o Unreal funcionando, vocês vão entender, né? E o custo para você por metro quadrado, no mínimo, é mil reais. Por quê, pessoal? Porque você não está apenas apresentando um conjunto de soluções de visualização. Se você tiver um pouquinho de tino de empreendedorismo, você consegue agregar valor, por exemplo, como eu falei, você consegue fazer que uma empresa modele os seus móveis e colocar dentro do Unreal. Você consegue falar, sei lá, com um piso, o Duraflor e ele vai escolher pisos e a pessoa pode mudar esses pisos e o cliente gostou de tal piso, ele vai lá e compra. Então, tem várias, várias coisas que a gente pode fazer com o Unreal, ok? Bem, vamos lá. Vamos mostrar a Unreal de uma vez. Vocês me digam se vocês vão estar conseguindo ver a Unreal Engine, ok? BAM, 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 BAM. Eu vou esperar o pessoal aí me falar se... Escrevam, tá, pessoal? Escrevam se vocês estão conseguindo ver a tela do Unreal Engine aqui. Vou esperar vocês falarem, ok? É isso aí, pessoal. Estou aqui para poder responder as perguntas de vocês, tá? Vamos lá. Se vocês falarem que estão vendo... Estão vendo? Só estou esperando aqui ver se vocês estão vendo a minha tela do Unreal para continuar, ok? Confirme para... Isso, beleza, então. Tá show, tá sucesso? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para a Unreal Engine. Galera, olha só o que eu vou fazer. Eu não vou... Eu vou... Eu vou rodar a Unreal aqui mesmo no próprio ambiente da Unreal, tá? Então, esse aqui é o famoso... Famoso é apartamento externo. Olha só, eu vou dar um reproduzir aqui. Talvez pode ser que dê uns lagzinhos, tá? Por causa da transmissão, tá? Mas aqui ele está bem fluido. Olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Sou eu que estou mexendo no mouse como se fosse um game. Então, eu vou apertar a seta para frente, ó. Eu vou andar, tá? Se eu uso o mouse para a direita, uso o mouse para a esquerda, tá vendo? Não existe outro programa que te dá essa interação. Olha que legal. Observe como funciona a interação das plantas com o ambiente. Isso é uma das coisas que a gente vai ensinar, que são forças, né? Dinâmicas. vento, a água, né? Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. E eu vou falando para vocês sobre esse curso. O que é legal é o seguinte, pessoal. Vou dar uma olhada lá em cima no prédio, olha só. O curso, ele ensina você. Você já fez lá uma volumetria no Max, né? E você chegou e precisou renderizar no VR. E aí você fala, putz, eu quero pegar essa... Queria tanto importar isso para o Unreal, né? E deixar o mais parecido possível no que eu fiz no V-Ray, né? Texturas, etc. Agora, como é que eu deixo essa malha leve para ir para o Unreal? Como é que eu trabalho as texturas, né? Como é que eu faço isso? Então, inicialmente, o segundo módulo de cenas externas é justamente para isso, tá? Esse módulo vai ensinar você o workflow. workflow, como que você lá no Max vai trabalhar para deixar otimizado, otimizar a malha, né? Otimizar o V-Map, de tudo. E assim, tem que saber otimizar porque senão você não consegue importar um negócio desse tamanho aqui, tá? Vocês não viram nada ainda. A gente ainda está aqui fora, tá? Uma das coisas que vocês vão aprender na questão de programação é isso aqui, ó. Portais, ó. Vamos supor, eu quero vir daqui e quero ir para outro pavimento, ó. Chego aqui. Estou aqui no outro pavimento. Olha só que bacana. Estou eu andando aqui com a seta, tá? Então, olha só. A gente está aqui. Tá vendo? Isso que o seu cliente, o seu professor de TCC, enfim, ele vai poder fazer. Ele vai poder... Ah, eu quero vir aqui e olhar esse quadro, ó. Estou olhando o quadro. Quando chega aqui no quadro, vem quadro do fulano de tal. Comprar. Ou saiba mais, entendeu? Você pode pôr um saiba mais em comprar em absolutamente tudo. Tudo na sua cena, você vai poder por isso. Além, obviamente, de toda essa parte de 3D, enfim, né? Toda essa vibe, né? Que vocês estão sentindo aqui, ó. Agora a gente vai aqui para a área... Para a quadra, né? Olha só a quadra. Olha só que legal. Então, eu cheguei aqui na quadra. Isso aqui é uma outra aula que a gente ensina. Olha que bacana. Chegou aqui perto. Olha lá. Aqui você pode alterar a pintura da quadra utilizando as teclas 1 e 2 do teclado. Então, eu vou entrar aqui. Entrei, né? Eu posso ir até lá. Entendeu? Ó, sou eu que mando aqui, tá? Vou ser o cliente que manda, vamos dizer, né? Então, olha só. Vamos aqui. Eu vou apertar a tecla 2. Futsal. Olha lá. Tá? Vou apertar a tecla 1. Volta para o basquete. Ah, e se eu quiser programar vôlei, etc. Você faz. Basta ver essa aula de como que funciona e você faz do jeito que você quiser. Então, olha que legal essa ideia de mudança de acabamentos, né? Fica muito bacana. Então, a gente vai ensinar portais. Nós vamos ensinar essa questão de mudanças de acabamentos, né? E vamos embora, galera. Vamos embora, que aqui é a coisa grande, tá? Aqui a área de churrasqueira. Tá vendo? A gente já foi ali na área do playground. Opa, tem ali mais um portal. Bora para o portal. Vamos subir um outro nível. Pronto. Estamos em outro nível aqui. Ah, já estamos no nível do playground e da piscina. Então, vamos lá. Vamos dar um rolê. Lembrando que se der um lag aí é porque, né? Aqui é 34 por segundo. A gente tem que ver se vocês também estão com uma internet ok. Olha que legal esse aqui, ó. É um outro feature que a gente ensina. Olha que bacana. Quando a pessoa chega aqui perto, ó. gamborra de madeira. Isso muda, né, pessoal? Vocês sabem que isso tudo é editável, né? Tecle E do teclado para mais informações. Vou clicar aqui. Provavelmente vocês estão vendo a tela. E pronto, olha só. Entendeu, galera? Isso aqui é um exemplo, certo? Mas olha que sensacional. A gente fez esse exemplo aqui com o playground. Pode ser o que vocês quiserem. Vocês conseguem entender isso? Então, vocês podem pôr um produto dentro do ambiente da Unreal e aí a pessoa pode comprar esse produto que está dentro do ambiente da Unreal. Vocês entenderam que fantástico que é isso? Também vai ser ensinado, tá? Vamos lá. Continuando. Vamos agora na área da piscina. Primeiro, vocês sentem a vibe disso. Olha como é bonito. Olha só como é fluido, como é bonito, né? Então, vamos lá. Vamos ver como é que está aqui a nossa piscina, a nossa área aqui de lazer, né? Chegamos aqui. Então, olha. Ensinaremos a questão de fluidos, né? A questão dinâmica. Então, agora a gente está aqui na área da piscina. A área mais gostosa aqui. Então, olha só. Nosso prédio, os coqueiros. Está vendo? As forças dinâmicas, os vendos aqui funcionando aqui, ó, nos coqueiros, né? Então, vamos lá, ó. Lembrando sempre que sou eu que estou aqui andando, né? Sou eu que estou movendo aqui. Ali tem um feature bacana que vai ser o último que a gente vai ver que é o de entrar dentro do apartamento, ou seja, vai entrar dentro do primeiro curso de Unreal. melhorado, tá? Vocês vão ver. E tem um outro, um outro, uma outra aula que ensina a fazer esses bonecos, ó. Está vendo? É um programa que vocês vão aprender é da Adobe que você monta do jeito que você quiser, meu. Você quer que o cara fique dando pirueta aqui, né? A roupa que a pessoa quer, se você quer que ela esteja andando, né? Nesse caso aqui, ó, da nossa amiga aqui, tá? Lendo aqui o seu de boa aqui, lendo. Aqui ela está móvel, mas se você quiser criar personagens que que tenham alguma interação, ó, que esteja falando, que esteja curtindo, tem várias coisas. Você pode fazer coisas infinitas. Você vai aprender isso no curso também, tá? Olha só. A gente já falou aqui, né, de todos os features e agora a gente vai entrar dentro do apartamento. Olha só que bacana. mais um feature, ó. Entrada para apartamento, ok? Vamos lá. Vamos entrar aqui no apartamento. Ele vai carregar o apartamento. Enquanto isso, enquanto ele carrega aqui, Lu, como é que está aí as pessoas aí? Tenho três, tem duas perguntas. Três perguntas? Vamos lá. Estou amando. Para quem nunca mexeu, apenas SketchUp é difícil? Daniela Amaral. Tudo bom, Daniela? Não é, Daniela. É a gente nesse, no primeiro módulo, inclusive, a gente tem um módulo só de SketchUp. Como é que você trabalha o SketchUp para ir para Unreal, tá? Eu, como comecei a trabalhar no Max, então eu já tenho mais facilidade no Max, né? Então, isso é de gosto, tá? Mas você consegue trabalhar sim. Ó, já já eu respondo o Wenzelândia aqui. Entramos aqui, olha, no curso, no curso, no primeiro curso, tá? Então, no nosso primeiro curso de Unreal, olha, ele ensina a fazer o tour automático, que é aquilo que o Lumion faz, entendeu? E aqui é o tour interativo, que é a gente mesmo, olha. Então, entramos dentro do apartamento. Olha só que bacana. Abro de Sosomor. Então, olha só, estamos no apartamento. E o que é legal nesse apartamento? Olha só, a ideia de mudança de acabamento, acabamento, ó, cor não sei o que da tinta souvenir, entendeu? Olha só, piso, duraflor, modelo, tal, tá vendo? Olha só, olha só, tá vendo? Você pode fazer inúmeras combinações, olha só. Ah, poxa vida, será que eu posso colocar na, na, aqui na, na televisão, aqui um, um comercial, né? Um comercial de uma empresa, será que eu consigo? É, você consegue, tá vendo? Você consegue sim, ah, aqui no Note, você também consegue? Consegue. Enfim, deixa eu só, só ver uma coisa aqui. Opa, perão, parado, partilha, deixa eu ver se vocês estão vendo eu, deixa eu só ver uma coisa aqui, Lu, Eita, vamos lá, vamos lá, e aí? Beleza aí, galera, voltamos, e vamos voltar aqui para Unreal. E aí, vocês estão aqui na Unreal? um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, já tem bastante perguntas aqui, Daniel. Tá, eu aviso aqui, calma que eu vou. O Daniel já vai tirar todas as dúvidas, vão escrevendo aqui, eu voltei aqui na, obviamente eu voltei aqui onde a gente tinha parado, né? Então, galera, olha só, continuando falar, poxa, olha, o notebook tem vídeo, a televisão tem vídeo, meu, aqui tem os acabamentos, né? Você pode mudar os acabamentos? Pode. Poxa vida, olha lá, interatividade, abrir a porta, posso sair lá fora? Pode, galera, vocês podem fazer tudo que vocês querem na Unreal, tem colisões, não colisões, né? Para você não passar a porta aqui nem um fantasma, né? Então, a gente tem aí, ó, todas as questões de física. olha só, porta abre, é o banheiro, aqui é o, que é a suíte, olha só que legal, o closet, olha lá, abri, entrei dentro do closet, tá vendo? Imagina tudo que vocês podem fazer, né? Com esse ambiente da Unreal aqui, né? Bacana, né? Olha lá, vamos lá. Parto, o banheiro, tô mostrando tudo aqui pra vocês com calma, Mostra pra eles, Daniel, a interatividade de materiais. Então, pessoal, olha só, esse aqui é interessante, basta você clicar, que ele troca o acabamento da parede, ó, isso é ensinado também, tá? Olha lá, acabamentos diversos, você pode estar clicando, tá trocando, pisos também, olha só, que bacana, tá? Deixa eu andar aqui, essa ideia, a gente tava lá na cena externa, né? E aí a gente veio aqui pra, pra dentro do apartamento, né? E aí pra sair, né? Nesse caso, abriu, tem também o portal, né? E o portal vai trazer a gente pra cena externa de novo, ok? E lá estamos nós, na nossa cena externa, tá? Bem, será que todo mundo conseguiu ver aí? Ó, dá pra fazer showroom, dá pra fazer um showroom virtual, dá pra fazer, será que eu tô conseguindo, né? Eu e a Lu, a gente tá conseguindo explicar pra vocês, por que que Unreal é realmente a ferramenta do futuro? E da mesma forma que em 2009, né? A Luciana e eu bolamos lá o Virtui Móvel, quem agora souber dominar Unreal, também vai citar muito bem, certo? Bem. Tem algumas perguntas aqui, Daniel. Pode falar, Lu. Vamos ver. Vamos lá. O Bruno Teixeira, ele pergunta qual a diferença da Unreal para o Lumion. Então, então, Bruno, é aquilo que eu comentei, né? O Lumion para na parte de criar um vídeo, e o Unreal é tudo isso que você acabou de ver aqui. Você não, você, o Lumion, eu comento que é uma mídia contemplativa, veja, você senta e, e você vê aquilo que foi, foi formatado pra você ver. No Unreal, o seu cliente, você, vai pra onde você quiser, a hora que você quiser, você entendeu? E faz aquilo que você quiser também, via programação, tá? Então, essa é a maior diferença. Meu, a Unreal é uma game engine, pessoal. Como eu falei, o Street Fighter V, Devil May Cry, esses jogos do Playstation 4, é feito nela, tá? Muitos dos jogos são feitos nela. Então, não tem nem comparação, tá? Comparar a Unreal com qualquer outro programa hoje, ok? o Roselândio Martins, ele quer saber sobre a vegetação, se ela já vem junto com a Unreal. Essa vegetação, ela tá junto com o arquivo de exemplo do curso, tá? Então, o que tá ali, o coqueiro, as vegetações, isso tudo vocês vão poder usar. Tudo que tá lá, que vocês viram agora, na cena externa, vocês vão poder usar, tanto pra estudo, como pra vocês usarem no projeto de vocês, tá? O Robson Silva fez uma colocação aqui, dica pra galera, esqueçam dificuldades, foquem no resultado e sejam determinados. Isso aí, Robson. Eu, olha, é aquilo que eu falei lá no primeiro slide, pessoal. Se vocês não, se vocês não terem, não tem vontade de mudar, de vocês apostarem numa ferramenta, se vocês quiserem ficar lá, no Max, se vocês querem ficar no V-Ray, tá? Então, fiquem. Vocês entendem? Agora, quem é que realmente quer já começar, né? Já começar diferente, porque, porque se você chegar numa proposta dessa, pra qualquer escritório grande, ou construtora, ou no seu TCC, e não precisa ser em lugares que pagam muito, entendeu? Você pode fazer uma coisa mais simples, mas, meu, a sua coisa mais simples não, viu? Vai ser muito melhor, vai ser muito mais legal do que qualquer render em 3D e vídeo, certo? O Ney Alves está querendo, ele fez duas perguntas, eu tenho que saber, Max, em que extensões eu posso salvar? Então, eu vou falar isso no final, no final, aqui terminando, essas questões técnicas, eu vou tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu continuar aqui o nosso slide, olha, eu quero saber se vocês estão vendo aí o slide, se está tudo ok, galera. Bem, essas questões técnicas eu vou falar pra vocês, não tira dúvidas, tá? Então, olha só, o pessoal perguntando aqui o que vai receber afinal de contas, o que vocês vão ganhar afinal de contas, né? O curso de Unreal hoje, internas, somente a internas, tá? Custa R$1,299. Só que, e com o curso de externas, ou seja, internas e esse novo de externas, esse novo de externas, galera, tem, tem, vamos aqui, deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui, não, eu vou abrir depois pra vocês verem o curso online, tá? Então, mas ele tem 88 aulas externas, e ele vai interna mais externa, ele vai pra R$1,499, e hoje, hoje, os dois, interna e externa, tá? Interna e externa, mais o curso de Max, ou SketchUp, você vai escolher, e mais o nosso curso de como abrir o seu escritório de arquitetura, que é um curso muito, muito, assim, é demais esse curso, você se formou, e agora? Quando você vai se formar, o que você vai fazer, né? Como é que você vai começar a trabalhar clientes, como é que você vai trabalhar seu escritório, tudo isso, isso virou um curso, tá? É um curso muito famoso que a gente tem aqui na Arquiteta, e hoje você também vai ganhar esse curso, tá? Então, de novo, pessoal, o curso de Unreal, que já existe há um ano, né? Ele, ele custa R$1,299 na loja, e só é o curso de internas, então, agora é o curso de internas e externas, né? Que vai pra R$1,500, R$1,499, mas hoje, os dois cursos vão custar R$9,99, e você vai levar o curso de Max, ou SketchUp, e o curso de como abrir o seu escritório, tá? Só que isso é até hoje às 23h59, tá bom? Então, é isso, olha só, pessoal, é de R$1,499, esse valor R$1,499, ele vai ser a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã, o Unreal completo, a gente vai chamar, a gente vai chamar ele de Unreal Complete Edition, né? porque é todo o começo do Unreal, né? Aprender o começo, e ir lá pra cena interna do apartamento, e todo o curso de cenas externas, tá? Amanhã ele vai estar custando R$1,499, e hoje, é R$9,99, com, voltando aqui, com o Max, o SketchUp, e o como abrir o escritório de arquitetura, tá bom? Bem, é isso aí, pessoal, tá? Vamos às perguntas, aí? Agora a gente vai estar com mais calma pra responder as perguntas de vocês, tá bom? Tem bastante pergunta aqui agora, eu tô até perdida, olha, o Angiel Cardoso, ele pergunta, quais são as recomendações de sistema para a Unreal? Tá, vamos lá. Deixa eu deixar carregando aqui. lá no blog, eu escrevo sempre artigos com as dúvidas que me mandam por e-mail. Se vocês forem lá no www.arquiteta.com.br barra blog, vão lá na categoria Unreal, maquetes eletrônicas, que vocês vão ver tudo que eu escrevo sobre a Unreal, recomendações de sistema, quais são os programas que eles trabalham junto, né, o Max, Sketch, Revit, tá? Qualquer coisa, vocês correm lá que tem bastante informação. É, e assim, se for perguntar diretamente, vai depender muito, muito do que você quer fazer, né? Você com um i5, 4 giga, um Note, você consegue já trabalhar com o Unreal, mas você, mas se engana-se que você vai fazer uma coisa gigantesca usando um computador muito fraco. Não funciona. Hoje, inclusive, isso não funciona nem se você for renderizar em Vray ou em SketchUp, né? Então, você realmente, para aprender, não tem problema. Para aprender, você pode aprender em 5, 4 giga, estudar e já fazer no seu apartamento, a sua casinha, você entendeu? O seu sobradinho, vamos dizer assim. Agora, se a coisa começar a ficar mais, assim, né, avançada, aí você, aí faz necessário você colocar mais memória, o seu processador ser mais rápido, uma placa de vídeo, né? O Arthur Henrique está perguntando como ele faz para mandar essa cena interativa. Qual o tamanho que fica? Se é muito pesado, se ele consegue mandar por internet, como o cliente vai ver o arquivo? O Unreal, no primeiro curso, a gente explica como que salva um executável. Normalmente, é um executável, né? O tamanho vai depender muito da quantidade de informações que você põe. Por exemplo, se tiver muito vídeo, você entendeu? Se tiver muito áudio, o áudio é wave, né? Então, na verdade, são essas coisas que pesam mais, né? Porque lá no Max ou no SketchUp, você aprende no curso a trabalhar a volumetria de forma que fique mais leve, né? Por quê? Porque se você pegar a volumetria que você tem, o seu 3D que você tem no SketchUp e no Max e trazer ele puro para Unreal, você não vai ter uma taxa de quadros por segundo satisfatória, ou seja, o seu andar vai ser um andar aqueles de 2 frames por segundo, vai ficar aquela coisa, né? Ruim, né? Não vai ficar líquida, vamos dizer assim. Então, na verdade, depende muito, mas ele exporta para HTML5, ele exporta para Android, ele exporta para iOS, ele tem lá para você compilar os pacotes para você fazer isso. Então, você pode, o que será legal para o seu cliente? Depende. Normalmente, ele pode falar, olha, isso vai estar num stand rodando num PC lá. você carrega um, dá um executável, está no executável e usa o executável lá. Vai depender do que o seu cliente quer, né? Tá, o José Milton, ele disse que foi seu aluno de V-Rei e ele quer saber se vale a pena migrar para o Reels para trabalhar só com imagens estáticas. Então, depende da qualidade que seu cliente exige ou que você exige. Deixa eu ver aqui uma imagem rapidinho aqui e vou mostrar para vocês um exemplo, tá? De uma imagem mesmo assim que foi feita na Unreal. Deixa ele abrir aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ó, então, isso aqui é um render que puxou da Unreal. Está vendo? Então, olha, é uma imagem, isso eu posso falar com muita certeza, pessoal, que tipo, 80% no mínimo é uma imagem satisfatória para o seu TCC, para o seu cliente. Então, isso aí é um feature, você dá um snapshot, né? No Unreal e ele salva a imagem que você colocou na câmera. Essa é a qualidade do snapshot, tá? Olha só, da cena interna que vocês viram andando, né? E da cena externa. Então, eu acredito sim que você consegue e se você for fazer vídeo, o vídeo sem a interatividade, você vai ter essa qualidade também, tá? Então, para mim, ou para o mercado, eu falo assim, daí sobra, ok? Vamos lá. Tem um pessoal perguntando aqui, o Thomas, ele comprou o curso de Unreal de cenas internas, ele quer saber se são as mesmas aulas, se é um curso novo e também, quem comprou o curso em dezembro do ano passado vai ganhar o curso de externas. Essa é a famosa dúvida, né? Então, eu já vou responder oficialmente. Aqueles que têm o curso da arquiteta de cenas internas do Unreal vai receber esse curso de externas de graça. De graça esse curso. as 88 horas são gratuitas para vocês. Como vai funcionar isso? Muito grosso modo, vocês vão ter que mandar o nome de vocês, o número do pedido, tá? Para vendas arroba arquiteta. Depois lá no grupo eu vou estar colocando isso lá oficialmente. E aí, a gente vai abrindo para vocês no portal o curso de externas para quem tem o curso de Unreal interna da arquiteta. Então, é isso, é de graça para quem tem. De graça. Tá? O Rubens, ele pergunta, o Unreal está disponível apenas em inglês ou em plataforma multilanguage? Você pode mudar para português, sim, tá? Tem gente que está tão acostumada a trabalhar em inglês, trabalha em inglês, mas a partir do 4 ponto, não me lembro direito qual foi a versão, ele já deu a questão, a opção de você carregar ele em português, tá bom? Tá, o Cleiton pergunta, por favor, eu tenho conhecimento só em SketchUp e V-Ray, vou precisar do Max? De novo, né? Pessoal, você manja de SketchUp, é interessante saber o Max, você não precisaria saber o Max, se você sabe o SketchUp, mas eu recomendo que você também estude o Max, tá? No primeiro curso de Unreal, de internas, a gente tem um módulo que explica como que você exporta, tá? Do SketchUp para o Max, do SketchUp para o Unreal, perdão. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, olha, tem uma... Espera um pouquinho, deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá, deixa eu descer aqui, desce para mim ler tudo, por favor, tira o... Espera só um pouquinho, pessoal. Espera só um pouquinho, galera. Tem uma dúvida aqui que eu tenho que ler. Tá, olha só, uma coisa que me perguntaram é que é verdade. Assim, o preço de R$9,99, ele é até segunda à meia-noite, mas o bônus do Como Abrir é até hoje, tá? Então, é isso que eu tinha esquecido de complementar para vocês. Então, hoje, o Unreal interno e externo a R$990, R$999, perdão, hoje ele vai com o Como Abrir o seu escritório, né? Além da opção de você querer ter o curso de SketchUp e o curso de Max. Aí, até segunda-feira à meia-noite, você não tem o brinde do Como Abrir e o preço fica até R$9,99 até segunda. Terça-feira, aí, é o preço normal de R$1,499, tá bom? Fica ligado nisso aí. Quem nunca trabalhou com nenhum software de renderização ou 3D, é possível criar cenas e passeios somente com o Unreal? Não. Não, pessoal. O Unreal, ele não cria... Tirando os BSPs, que são as primitivas do Unreal, você... Essencialmente, o Unreal tem que importar uma malha de outros programas. Eu vi aqui perguntando se importa do Revit. Sim, sim, e muito bem, tá? Importa do SketchUp? Você exporta em FBX? Sim, no Max, você exporta em FBX? Sim, você entendeu? O que precisa ficar claro é que antes de você exportar, por exemplo, o Revit é fantástico, porque ele não fica tirando muita malha, né? Ele é tão certinho, ele é tão parametrizado, que quando você exporta FBX para o Unreal, ele fica lindo, né? Aí para o Max, para o SketchUp, vocês sabem, às vezes vocês vão lá no Warehouse e buscam lá um objeto que tem um milhão de vértices. Aí você joga aquilo lá dentro do Unreal, o Unreal cansa ali, sendo que não precisa. Então, uma coisa que a gente foca muito é como que você tem que trabalhar seus objetos, não importa se é no SketchUp, no Max, no Revit, enfim, de modo que fique leve para você importar para o Unreal sem dor de cabeça, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, fazendo a base do Promob também, dá para usar o Unreal? Se você exportar em .3DS, se eu não me engano, o Promob deixa você exportar em .3DS, né? Você teria que pegar o Promob, exportar em 3DS, importar no Max, ou no SketchUp, né? E exportar um FBX, tá? Eu sei que consegue, mas você vai ter que ter um programa no meio para jogar no Unreal, tá? Eu não me lembro de verdade se o Unreal importa 3DS, eu acho que não, tá? E o Promob, ele é muito escasso de exportação, eu acho que dessas exportações que outros programas usam e leem, é o 3DS, .3DS, tá? Já tenho internas, quero só externas. Como faço para assistir? Espere que vocês vão receber o e-mail, tá? Pega perguntas mais técnicas, porque isso eu já falei, né? É, aqui de baixo. Possível utilizar o óculos VR, Sérgio Ferreira? Sim, tem uma aula, tem um módulo que explica só como é que a gente seta o óculos Rift, né? De realidade virtual no ambiente Unreal. Inclusive, a gente passeia dentro do ambiente do apartamento no óculos de realidade virtual, tá bom? Bem, vamos lá, pessoal, se vocês têm mais dúvidas, posso continuar dando um rolê aqui no Unreal para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá? Então, olha só, aqui está a volumetria, né? Da cena externa, olha só, né? E, como eu falei para vocês, né? Olha, eu não estou, agora, não dei um play aqui para reproduzir, tá? Só para vocês verem, né? Dá uma olhada aqui, ó, como que, como que está essa volumetria aqui, né? Vou subir, para vocês olharem lá de cima, né? Tá? Como ninguém chega aqui em cima, né? Tá? E, realmente, aqui, vou dar um play aqui, produzir, correct camera. Pronto, caí aqui de novo, vou dar uma volta aqui para vocês, aqui em outros locais, aqui, tá? Ó, tem mais perguntas aqui, ó, consigo utilizar materiais PBR do Substance Painter para Unreal? Consegue, só que aqui a gente não ensina ainda a fazer essa migração, tá? Esse uso, mas sim, eu sei que pode sim, tá? Isso, inclusive, é um assunto em pauta para aulas futuras de Unreal, ok? Se eu fizer tudo no Revit, fica mais fácil? Na verdade, então, sobre o Revit, meu, como o Revit é parametrizado, ele não dá ponto sem nó, né? Quando você cria uma parede, são oito vértices mesmo, né? Ele não, ele faz exatamente como deve ser, então, quando você importa, vem mais leve, né? Você não precisa ficar quebrando muito a cabeça para você otimizar a sua malha antes de vir, né? No Revit, eu acho que é mais tranquilo. O Lucas Antônio pergunta se a geometria gerada pelo Revit pode ser trabalhada diretamente no Revit ou teria de diminuir as faces de geometrias do 3D Max ou SketchUp. Excelente pergunta, cadê ele? Lucas Antônio, né? Então, Lucas, é isso mesmo. Talvez a geometria no Revit, como eu te falei, por ser parametrizada, ela já naturalmente não ser pesada, você exportaria um FBX e já traria bonito ele para o Unreal, você entendeu? Ao contrário de um SketchUp, do Max, que isso é ensinado na aula, tá? Nas aulas, como você vai otimizar. Então, eu creio que do Revit é onde você menos vai otimizar para você jogar para o Unreal na questão de malhas, tá? Na malha 3D. É possível apresentar o vídeo interativo do tablet Samsung sem instalar nada? O tablet Samsung é Android, né? E ele tem, o Unreal tem pacotes de exportação para Android, você vai precisar gerar um pacote, né? E fazer um teste, mas assim, como eu falei, ele tem exportação para HTML5, que seria para a web, né? Tem para Android, para iOS, Windows e Apple, né? Para Mac, tá? Tá. O Sam Vainy, ele pergunta, é possível importar objetos quaisquer? Tipo um sofá, work models, com materiais para o Unreal? De maneira prática? Sam, você é espertinho. Arquimodels, cara, Arquimodels, né? Ele é feito para ter muito detalhamento, muito detalhamento, né? Para quando você vai gerar um render estático, né? O famoso Max e V-Ray. Então, se você às vezes pega um sofá, não importa qual é a coleção do Arquimodels, você vai ver, ele é gigante, tem 16 MB no sofá, sei lá. Então, assim, você consegue importar, você importa bonito, só que você vai andar no Unreal, ele vai ficar assim, ó. Por quê? Porque o Unreal, você tem, obrigado você a otimizar. É por isso que, tipo, 30, 40 aulas que a gente tem nesse curso aqui de Unreal, é exatamente pegar uma coisa pesada que você tem, né? E otimizar malha e textura para ficar idêntico no Unreal e leve, tá? Então, assim, a princípio você pode sim, é usar exatamente o que a gente ensina nesse prédio gigantesco, né? Você usa com o seu sofá. É a mesma, são os mesmos métodos. Aí você consegue deixar ele mais leve, consegue manter e preservar a textura, e ele vai ficar lindão, como se fosse um render lá feito no Max VA. Certo? Ó, o Leonardo pergunta se o Unreal tem a mesma base de código C++ isso aqui? Não, é o C do Unity ou é mais simples de trabalhar? Olha, eu, quem pode responder essa pergunta é o professor Vinícius, que é ele que fez toda a programação, né? Eu não saberia te responder se ele é mais fácil ou não do que o Unity. Eu conheço a Unity, né? Eu acho que isso tem mais a ver com uma questão de escolha de cada pessoa na, na, onde que ela trabalha. Por exemplo, o Unity, ele é mais, ele é mais amigável se você vai fazer uma exportação para, para celular. Porém, nada, nada bate em Unreal com questão de fotorrealismo. Então, é uma questão de também de gosto e de uso e qual a finalidade que você vai usar, né? Quanto tempo eu fico pronto para fazer uma coisa nele? Nem, Alves, nem, isso é uma pergunta muito rarefeita, né? Depende de quanto tempo você tem para estudar, né? Quanto tempo você tem para se dedicar, né? Isso é uma pergunta que só, que cada um vai poder responder por si, tá? O Ney Alves, ele pede um beijo, ele pede, olha que, fale o meu nome aí, Robson Dias, beijo Robson, e a Nermínia Rosângela, também, eles disseram que vão comprar o curso, bem-vindo. Olha, modelo, o José Newton Lima, modelo no Arquicad, renderizo no Max, mais V-Ray. Posso mandar direto para o Unreal e aproveitar tudo? Então, meu, essa é a ideia do curso de Unreal externas, entendeu? Ó, vou de novo aqui compartilhar a tela para vocês, ó. Ó, isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é coisa para caramba, né? Dá uma olhada, é coisa para caramba, tá? Ó, né? Então, imagina que isso aqui é um arquivo seu do lá no Max, tá? Lá no SketchUp. Agora, você imagina você trazer lá do Max um arquivo pesado para caramba, se não tiver otimizado. E não vai funcionar. Então, você pode ter sim, essa é a ideia, mas essa aqui, inicialmente, essa ideia que a gente tem aqui, ela foi um render, você entendeu? Ela foi um render para gerar imagem estática com Max V-Ray ou SketchUp V-Ray. Então, a ideia da externa é isso, meu, eu tenho uma cena pesada para caramba, eu preciso, cara, meu, eu preciso pôr ela na Unreal, vai ficar bárbaro. Como fazer? Então, é isso que a gente ensina, entendeu? Lá no Max, ensina você a otimizar a malha coisa por coisa, eu ensino otimizar, meu, coisinha por coisinha, tá? É estrutura, é instância de janelas, né? E aí você, você conseguir importar o que você já fez lá no Max, né? Ou no SketchUp, para o ambiente Unreal. Essa é a ideia do curso de, a ideia global do Unreal Externos, ok? Nuno Carvalho, tudo bom, Nuno? Que horas são aí em Portugal? Deve ser umas três horas a mais, né? Só para você saber, morei em Benfica há quatro anos, de 98 a 2002, ao pé do metrô Alto dos Moinhos lá. Enfim, para você comprar, não tem que ser online. E eu sei que lá na loja, ele pede o CPF, né? Que é uma coisa brasileira, né? Que é o, que é o número, como é que chama em Portugal mesmo? CPF, número do contribuinte, lembrei, né? Então, como é que você vai fazer essa compra? Você vai mandar um e-mail para o vendas, arroba arquiteto, e a gente vai gerar uma ordem de pagamento via PayPal para você, e aí depois a gente vai mandar o curso via portal para você, que tem login e senha, ok? A Angélica, a nossa assistente que fica no Facebook para nós, está pedindo um beijo, porque ela fala pouco comigo, fala mais com o Daniel. Beijo, Angélica. Pronto, né? Pronto. Ai, ai. O que mais aí, pessoal? Tirem as suas dúvidas. Qual o tempo médio, né? Mas aí é meio relativo, né? Qual o tempo médio que cada pessoa tem para poder desenvolver um projeto completo no Unreal? Então, olha só, se vocês estão olhando aí a tela agora, esse aqui é a parte do portal onde tem o curso de ângulos externos, então, para quem escolher a opção de estudar online, já está pronto. Então, está aqui, olha só, aulas, olha só, módulo, o que vai aprender, o curso está muito bem mastigadinho, tá, pessoal? editando malhas, exportando, posicionando o portão, está vendo? As técnicas de bake, de malhas, está vendo? Remontando a quadra, ele é muito, muito detalhado, não é à toa que foi um curso que demorou oito meses para ser feito, olha só. separaremos as partes do apartamento para fazer uma edição nas malhas, está vendo? Uma série de ajustes, olha só. Iniciando com materiais no Unreal, olha só. Eu vou abrir uma aula aqui, exemplo, só para vocês verem, renderização, setagem de luz, vamos lá, pegar qualquer uma aqui, sei lá, de programação. Vou abrir essa aqui, olha. Só para vocês verem como é que funciona, olha, no portal, olha só. Bateu o play aqui, já era. Você estuda, você pode dar tela cheia, né? Posso utilizar em Google Cardboard? Eu não sei se pode usar ainda no Google Cardboard, porque eu sei que o Google Cardboard é uma opção mais tranquila para... Não, o Vinícius me disse, o Vinícius foi programador, ele me disse que dá para usar com o Cardboard sim, tá? Então, pessoal, olha só, ela chega, ok? Então, é isso aqui que é a parte de online do curso, tá bom? Eita. O que mais aí? Está travando aqui. Deixa eu voltar aqui para... Pronto, para a gente aqui. Bem, mais dúvidas, pessoal? Vamos lá? Bom, deixa eu atualizar aqui os comentários. O que tem de novo aqui? O Robson... Você vai fazer mais hangouts. O Robson quer mais hangouts. Vocês precisam querer os hangouts, né? A gente faz sim. A ideia é fazer um por mês aí agora, tá? Quanto custa em média um PC ou um notebook para trabalhar com este software? Também é uma pergunta muito... Eu vou tentar deixar claro de novo, tá? Você pode comprar um PC que custa 10 mil, você pode comprar um PC que custa 3, você pode comprar um Note 5, vai depender... Para estudar, porque é assim, ó... Para você fazer qualquer coisa, você vai ter que estudar, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que abrir um reel, assistir as aulas e ir fazendo, certo? Então, eu não me preocuparia em pegar um computador animal, nada disso, você entendeu? Eu me preocuparia em pegar um computador OK, como eu falei, 1,5, 4 giga RAM, 1 giga RAM de memória de vídeo ou 2, né? Instala o reel, a reel instala... Ela é gratuita, né? Lembrando a vocês que o reel é uma ferramenta... Tudo que vocês viram aqui do reel é gratuita, tá? E aí você começa a estudar e fazer as suas primeiras cenas, entendeu? Faz lá a cena de um apartamento, faz a cena de uma casa, entendeu? E vai trabalhando nisso. Quando você estiver bem afinadinho com ela e aí apresentou para alguém, alguém se interessou para fazer alguma coisa mais complexa, pô, aí é um outro livro, entendeu? Aí você vai comprar com prazer, né? Mas não adianta pensar que você, pô, já vai gastar 10 pra lá para estudar. Eu não recomendaria, tá? Tranquilamente com o PC que vocês têm, dá para vocês começarem a trabalhar com o reel de boa, principalmente na cena do apartamento, primeiro. O Robert só tem que estar falando que tem uma máquina que tem 8 GB de RAM e uma GTX 280, roda bem? Roda, claro. Vamos ver algumas outras perguntas aí, trabalho com Revit. Tá. Alguém tem mais dúvidas com relação aqui a... Eu vou até voltar aqui e vou vir aqui na cena interna de novo, vai carregar a cena interna. Deixa eu ver aqui se a gente está partilhando a tela. Se não está, eu já vou partilhar de novo. Beleza. Então, ó, eu vou mostrar aqui a ideia do passeio, né? A gente fez o passeio. Deixa eu... Vou carregar a interna aqui. Ó, foi automático. Ó, esse é o filme automático, ó, como se fosse o Lumion, entendeu? Ele salva um vídeo, mas você que vai fazendo o que a câmera quer, né, quer mostrar, ó. E o mais legal é que enquanto mostra, ó, a interação acontecendo, ó. Ó, eu com o mouse aqui, ó, mudando as cores, ó. Enquanto a câmera está fazendo, ó. Ó, ó, abri a porta aqui, ó. Tá vendo? Ó, abri aqui a porta. Tá? E a gente, a gente é como se fosse o diretor, né? Aí eu quero esse ângulo, eu quero mostrar essa coisa, eu quero mostrar assim, assado, ó. Entendeu? E aí a gente consegue setar a câmera para fazer isso, ó. Em tempo real, eu ainda posso ficar trocando as coisas, ó. Olha só. Ó, abri a porta do banheiro, abri a porta do outro quarto, tá? Ó, abri a porta do outro quarto, tá? Tá vendo? E sair do apartamento. Certo? Vamos lá, mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu atualizar. Vou até seguir, tá? Olha a minha pergunta ali embaixo, que pergunta? Pessoal, uma coisa importante. Importante, ó. Prestem atenção nisso. Eu vou aqui, compartilhar a tela de novo, para vocês verem isso aqui. É uma pergunta bem, bem importante. Olha só. O que vocês vão ganhar, ó, a pessoa perguntou, ó. Grupo fechado exclusivo para alunos. Quem realmente? Porque se a gente vai, a gente está deixando entrar as pessoas, mas aí, a partir de semana que vem, a gente vai pedir, realmente, o número do pedido, o nome, seja de todo mundo que está no nosso grupo de alunos. Porque não é justo, quem não adquirir o curso de alunos e o tirador é o que, com quem tem o curso, entendeu? Então, para quem está, para quem está, para ter dúvidas, você não acha que tem dúvidas, né? Os dois professores vão falar. O João e o Vinícius, tá? E, meu, na boa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar lá. Esse curso já funciona, já. Tem um curso morando, esse curso. E, ó, funciona redondo, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a uma coisa que a gente vê, que é isso, tá? Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui, ficou com o áudio, pessoal. Olha só, pessoal. Me digam se melhorou o áudio, porque aí eu vou, de novo, falar sobre... A dúvida referente é a tira dúvidas, né? Se a pessoa, se vocês não escutaram, eu vou voltar a falar. Temos um grupo fechado, dia meu, para os alunos da arquiteta. Então, para o áudio, voltou ruim. Deixa eu ver o que pode ser, pessoal. E aí, pessoal, melhorou o áudio aí? Como é que tá? Tá cortando, mas tá melhor. Vamos ver. Deixa eu ver o pessoal que o pessoal tá falando aqui. Eu acho que deve ser internet essas coisas. Tá quase bom. Tá quase bom? Tá quase bom. Melhor que ruim, né? Muita falha no áudio. Calma, vamos esperar. Vamos esperar. Melhorou aí, pessoal? Como é que tá? Deve ser na hora que carrego o vídeo. Pode ser, talvez. Agora tá ok. Tá ok. Tá ok, beleza. Sucesso. Então, eu vou voltar a falar o que eu tava falando. Perdão se vocês não viram. Quem tem o curso de reunião interna já faz parte de um grupo fechado nosso de tirar dúvidas. Então, é assim, garanto pra vocês, o pós-atendimento, pós-atendimento pra quem é aluno da arquiteta do curso de Unreal, é nota 10, tá? Então, se você adquiriu o curso e tá com dúvidas, você vai entrar nesse grupo. Obviamente, você vai saber qual é o grupo, né, depois adquirir. E foi o que eu comentei antes, se vocês não viram. Tem até um certo número de pessoas lá. Eu deixei aberto de propósito. Mas agora a gente vai, ó, a gente vai limar. Só vai ficar mesmo lá quem for aluno nosso da arquiteta, tá? Então, é assim, além de ganhar o curso de externas de graça, que não tem, vai sair. Porque não é justo, não é justo. A pessoa tá lá no mesmo lugar de quem tá lá e que investiu e fica tirando dúvidas, tá? Então, deixando isso bem claro, pra quem adquirir o curso, vai ter um grupo Tirar Dúvidas, onde os dois professores vão tá lá explicando, tirando dúvidas, tá bom? O Renato pergunta se é necessário concluir o curso de internas para depois iniciar o de externa. Não, não, não precisa. Se você já sabe dominar o Unreal, principalmente nos primeiros módulos, né? Você já vai poder pegar o externas pra fazer, tá? Porque o externas, ele começa realmente naquilo que eu falei, que era o essencial. Que era você tá no ambiente max, né? Uma coisa bem pesada e começar a trabalhar ela pra que ela ficasse bem fluida no Unreal. Então, não tem problema. Tá, deixa eu atualizar aqui, que eu tava respondendo pra galera. Ah, legal. Aqui melhorou, botou normal, que bom, que bom, que bom. Show, 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 melhorou. Melhorou, melhorou, melhorou. Ah, robótico. Não, aqui são os... São os antigos. Os antigos. Então, pessoal. Bem, vou lembrar de novo aqui, tá? Tem bastante pergunta com relação a isso. Então, hoje, tá? O preço do Unreal é R$ 9,99 e você leva o curso de como abrir o escritório de arquitetura. Além do Max ou o curso de SketchUp, tá? E amanhã você já não vai receber mais o curso de como abrir. E esse valor de R$ 9,99 fica até segunda, meia-noite. Na terça, aí a gente vai acertar o valor do curso do Unreal, que é R$ 1,299, só internas. Nós vamos fazer um Unreal final, ou seja, tudo, né? Unreal interna e externa vai ser uma coisa só. E vai para R$ 1,499, tá? Então, até segunda, meia-noite, você pode comprar nesse preço. E aí, parcelem até... Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O que é importante vocês saberem. Então, olha. Na verdade, em até 12, tá? Tem a certificação que a gente emite, tá? Em cima de um produto, em cima de um teste, ou seja, você precisa fazer alguma coisa na Unreal, uma cena interna simples, tá? Mas bem feitinha. Aí você vai receber a certificação da arquiteta, tá? Que pode contar como horas e estágio na sua faculdade, tá? Então, não é só uma certificação assim, ó, toma, tá? Uma certificação que tem validade, tá? O nosso site tem os logos do SiteLock, da ClearSea, a gente trabalha direto com a Cielo, tá? Tem toda a segurança dos grandes sites, a gente tem também, tá? E também no boleto. Pô, mas Daniel, eu não tenho como pagar agora. Vou receber só no começo do mês. Então, você faça no boleto. Boleto dura quatro dias, né? Mas você garante o preço de R$ 990, se você não garantir esse preço, o preço e os brindes, né? Hoje, você não ganha o brinde. Se até segunda, você não, pelo menos, não gerar um boleto para garantir esse valor, você perde, tá? Então, tem esse porém. Bem, pessoal, tem mais perguntas para vocês fazerem? Material nudes, tem alguma explicação? Material nudes, Nudes. Nudes. Nudes, material nudes. Material nudes, tem alguma explicação? Eu não me lembro, eu preciso falar com o João sobre isso. Honestamente, eu não me lembro. Tem tanta aula de materiais, mas eu não me lembro especificamente sobre nudes. E se o programa é gratuito? O programa é gratuito, pessoal, tá? O programa da Unreal, ele é 100% gratuito. Você entra lá em unrealengine.com, isso insiste, a gente tem uma aula 1 que mostra. A primeira aula é essa, como você abaixa a Unreal, tá? Tudo da Unreal é de graça, tá? Vamos lá, se tem mais perguntas. Vamos ver aqui para baixo. Cadê? Peraí, peraí, peraí. Ele trabalhou com o Revit. Você acha que será mais fácil trabalhar com o Revit e Unreal? Para a questão de malha, sim. Porque, como eu falei, o Revit, ele é muito perfeitinho para fazer as malhas. Ele não fica gerando nem um vértice a mais que precisa. Então, quando você exporta para o FBX para o Unreal, ele vem redondinho. Então, aí você só tem que se preocupar com a questão de materiais. Isso a gente ensina também, tá? Mas nada impede de trabalhar no Max e no SketchUp, pessoal. Tanto que o curso de externas, a ideia dele é trabalhar no Max, tá? Tem uma pergunta aqui, não sei se você já respondeu ou não, sobre a extensão do Unreal. Quais são as extensões que ele pode trabalhar? Então, o Unreal, basicamente, trabalha com o FBX, trabalha com o 3DS, trabalha com o OBJ, tá? Ele trabalha com uma série de extensões que a gente vê normalmente nos programas que a gente já está acostumado a trabalhar. Nomeadamente, programas da Autodesk ou até do SketchUp, tá? Como eu falei, o Promob ele vai precisar dar um passinho a mais aí, tá? Para ir para o Unreal. Seja via SketchUp, exportando o 3DS ou exportando o 3DS e abrindo o Max. Ok? Perdão. O Pedro quer saber também se esse valor pode ser parcelado. Pode ser parcelado, pode sim, ó. O cartão de crédito. Vou de novo colocar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então, olha. Em todo site tem até 12, tá? Aqui está 10. Não errei o meu, mas tem até 12 vezes nos cartões. Visa, Visa, Electron, Elon, Mastercard, tá? Diners Club, American Express, é bem... Tem bastante opções, tá? Então, você pode sim parcelar, tranquilo. A única coisa que não parcela é boleto, né, pessoal? Boleto a gente não parcela, ok? Tá. Quanto custa o metro quadrado de animação em Unreal? Então, como estava num slide aqui, normalmente mil reais. Mas pode ser mais, porque vamos supor, você pode ter fechado com uma outra empresa que faz a decoração ou que vende piso de acabamento ou que quer passar um comercial na televisão dentro do Unreal. E aí você pode estar cobrando a mais por isso. Você, a... Não é... A Unreal, o que é fantástico no Unreal, é essa maleabilidade que você tem de gerar negócios. Não fica só fechado na visualização onde você andar, né? Além disso, ou seja, o cliente ir para onde ele quiser, né? Você ainda pode ter essa série de interações de vendas de materiais, de produtos e aquilo que você possa imaginar. Se o Revit é tão melhor que o Max, o Sketch, por que não usar o Unreal mais Revit na promoção? É que a grande maioria usa o Max. Não usa o Revit, porque assim, porque a esmagadora maioria do povo brasileiro não conhece o Revit. Apesar de ser maravilhoso, as pessoas não usam o Revit. Não estão acostumadas a usar um software parametrizado. Todo mundo usa AutoCAD e usa o Max ou o SketchUp. Então, vai chegar a ser frustrante para uma pessoa aprender o Revit para usar para o ambiente Unreal, pessoal. Tá bom? E aí, mais algumas perguntas? Bem, é isso aí, pessoal. A gente está para fechar aqui o nosso Hangout, tá? A gente não costuma fazer um Hangout muito extenso. Então, eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta antes da gente finalizar o Hangout. Então, Daniel, quem comprar hoje até às 23h59 vai ganhar o curso? Então tá, olha só. Hoje está a seguinte promoção, vou colocar lá para vocês, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje, hoje, até a meia-noite, 1h59, ganha o curso de âmbito completo, internas e externas, tá? Internas e externas. Vai fazer parte do grupo fechado para alunos tirar dúvidas. Vai ganhar também o curso de 3ds Max 2015 ou SketchUp. E vai ganhar o nosso curso de como abrir o seu escritório de arquitetura, tá? É muito legal esse curso. Esse curso tem a Luciana, tem eu ensinando marketing digital. Tem o Emanuel Souto do Papo de Arquiteto falando sobre design de interiores. A gente tem o professor Carlos Eduardo falando de stands. Trabalha há mais de 10 anos de stands. E a gente tem também o professor Armando, que manja muito de Facebook marketing, etc. Então, a gente tem cinco temas aí em vídeo muito bem elaboradinho para quem está estudando arquitetura ou para quem é arquiteto e não consegue se desenvolver, né? Quando começa o curso? O curso começa quando o curso já está gravado, Ney. Assim que a pessoa adquirir o curso e tem a opção em DVD, tá? Ou opção online. Em DVD o frete é grátis para todo o Brasil. Aí você vai receber o seu curso em DVD ou você vai receber o seu login e senha para começar a estudar, ok? E o Sérgio está querendo saber que para comercializar jogos feitos no Unreal é necessário repassar uma porcentagem do lucro para a empresa. Você sabe se isso acontece mesmo para trabalhos de arquitetura? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas tem um valor mínimo. Só que tem um valor mínimo, né? Eu não me lembro exatamente. Não era 500 mil dólares? Não, não, não. Não era coisa bem grande. Mas isso era antes. Agora não chega a tanto. Mas é um valor ainda muito alto, ou seja... Da nossa realidade. Então ele continua sendo gratuito. E aí até se você vender algum projeto. Tá. O Gilberto perguntando quando exporta algum objeto do Max, ele vai para o Unreal com todas as malhas, bumps, placements? Não, você tem que trabalhar o OneWrapMap. Você vai ter que trabalhar essas técnicas para você gerar esses canais em paralelos para depois você importar para o Unreal e gerar o shader com todos esses canais. Bump, displacement, né? O diffuse, etc. É esse que é o pulo do gato do Unreal, meu. É isso que a gente ensina com detalhes nesse curso. Como que você faz isso, tá? Então aí o pessoal pergunta, quem já tem o curso de internas vai ganhar o de externas? De novo, quem já tem o curso de internas vai ganhar o de externas. Como que você vai fazer para obter o curso? Vai mandar o e-mail para mim lá no vendas.arquiteta.com.br com o número do seu pedido, informando que você já tem o curso de internas e que agora vai receber o curso de externas, tá bom? Só mandar um e-mail para a gente com o número de pedido. O que mais? O que mais? Eu acho que é isso aí, pessoal. Eu acho que é isso aí. A gente vai finalizar aqui a transmissão desse curso de Unreal, né? Então, lembrando, até hoje você recebe o Como Abrir o Escritório e até segunda noite os dois cursos a 990. Tá? 990, né? 999, perdão, tá? E aí depois ele vai ficar com o preço normal, o novo preço dele. Mas o curso agora não vende mais separado. É tudo junto, internas e externas. É um curso completo. Um curso completinho. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, né, Lu? Não tem mais perguntas? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar. Bom, já são 9h30, né? Já estamos com uma hora e meia de Hangout. Então tá. Pessoal, muito obrigado aí por vocês terem acompanhado esse Hangout, tá? Espero que façam bom uso do Unreal aí e tenham entendido, né? Espero que vocês tenham entendido o quanto essa ferramenta é poderosa e quem aí tá batalhando, né? Que nem o elefante lá, puxando o elefante, né? Fazendo render, tentando gerar vendas, gerar produtos diferenciados, o quanto o Unreal é a solução pra vocês. Tá bom? Lu? É isso aí, pessoal. Quero deixar um beijo. Mais um beijo pra Angélica. Um beijo pra Gleice. Emira, se eu tiver aí um beijo pra Emira. Um beijo pra Emira. Um beijo pra Luciana Klein. Vai ser porque eu não falo com ela direito. Se ela estiver vendo a gente, beijo, beijo, beijo. Um beijo pro Emanuel, de papo do arquiteto, que tá sempre com a gente. Pro Luiz, pro Cássio. Pessoal do 44. Pra todos, passei pro Armando, por dia, pra todo mundo que cuida de nós aqui. Armando, dito, eu te amo. Beijo pra vocês todos, tá? Obrigada mais uma vez por terem comparecido ao nosso evento. Valeu, até a próxima, pessoal. Até. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.